CRINGE PORTUGAL CRINGE PORTUGAL já me dá tosse eu sinto que o material para react tem andado fudido com vocês aqueles vídeos que eu costumo reagir não tem havido grande coisa e como eu gosto de ver pessoal enterrar-se e gosto de me enterrar a mim mesmo hoje decidi tipo olha que safoda vamos ver cringe e é isso que vamos ver hoje basicamente é isso que vamos ver hoje voltamos aqui a página de instagram do cringe portugal que eu vou deixar aí na descrição para quem quiser seguir tem material olha como eu gosto de sentir aquele cringe a subir-me pelas pernas atenção eu venho sempre aqui quando me sinto demasiado feliz estão a ver estás naquele pico de felicidade do género pá está todo a correr bem na minha vida não sei o que é que se passa alguma coisa vai correr mal e tu pode usear vens sempre ver merda e então vens sempre parar aqui capinha 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 o que estás a fazer capinha meu deus que prank meu olha incrível o gajo é tolo meu é tolo ele olha olha ah ah eu não me acredito ah ela nem estava a reparar ela estava a arregar capinha então capinha é parvo capinha ela nem sabia que isto ia acontecer então estava ali a mulher a arregar as plantas sem água quase por acaso tinha água mas ninguém rega as plantas durante tanto tempo acho eu mete-se um bocadinho de água dois três dez segundos rega as duas plantas e ela está ali há vinte segundos a regar o olha e ele chega ali com a coca cola claro o gajo é rato que ele sabe que ela demora sempre tempo a regar plantas oh oh capinha tu és tolo pá olha ela oh pá ela ficou maluca capinha caraças vês com quem é que tu te casaste? com o capinha se estes casado com o Jorge Morato não era nada disto oh 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 salada Que puta! Melhor que o BNG, meu! Cheira do Toy ali! É para comer ou também bom, caralho! Ganho do Toy, meu! Olha ele! Ele está... É que o Toy está com vontade ali! Ele está mesmo a bater com força! Ali a bater com força, meu! Ele até abriu os olhos... Que puta da croma este Toy! Já a aquecer um bocadinho! Isso! Tranca, 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 perna, perna, perna! Espera aí! Não, não, não! Foda-se, mano! A gajo está quase com a cara no cu dele, mano! Que nojo, que nojo! Olá, meu nome é Claudio André e tenho 21 anos! Meu nome é chefe, meu! Vai começar... Meu nome é Claudio André! A partir do dia de hoje, me encontrei o maior movimento milionário do mundo... Uma universidade que te ensina os cambios da moeda... Oh puta que eu parei! O homem ficou internacional! Mas acho que durou pouco! Esta mera foi apostada há 37 semanas! Eu acho que ele foi cancelado antes disso! Vai lá! Ao menos isso! Telefono! Que puta de croma! Oh Claudio! Meu Deus! Eu amo-te tanto, meu! Ah! Quem me der um dia vir a casar contigo e ser rico ao teu lado! Para sempre, meu! E então você pode juntar a minha equipe... Me pode juntar! Te pode juntar a minha equipe... Porque eu sou trancotão... E eu sou o rico macho latino... De los alfas! É isso Claudio! Do swipe up... Ou manda mensagem... Então eu te vou ajudar a tudo... Vou te ajudar a ser um macho alfa! Porque isso... É o que eu faço todos os dias! Me perguntam muitas vezes... Claudio! De que tamanho és tu salsicha? E eu sempre lhe digo... 10 centímetros! Que em português... Lo quere dizer... 20 centímetros! Porque ele não sabe traduzir! Ele não sabe matemática! Não sei como é que ele faz negócios nesta merda! Eu não sei se já te disseram isto hoje... Mas eu vou dizer... És linda sim! És princesa sim! Hã? Mas... Princesa ou príncipe? É que agora... Dá para os dois! Se der para os dois, dá-se bem! Podes não ser essas da Disney... Mas se és linda da tua forma! Quem não erra, né? Até princesas erram! Mas tu... Não! Tu és linda! Quem não erra! Quem não erra! Né? Até as princesas erram! Mas tu não! O que quer dizer que se calhar não sou uma princesa! Quando tal sou um sapo! Caralho! Que agora uma beca confundi... Tu confundiste-me... Olha! Destes-me aqui uma puta de um nó! Linda! Tu és maravilhosa! Vai aparecer um príncipe encantado! Sim! De respeito! Que te amo! É o Claudio! Meu Deus! É o Claudio! Claro que vai aparecer! Sim! Pode não aparecer num cavalo branco! Mas vai aparecer! Vai aparecer num Ferrari azul! Que ele é rico! Vai aparecer sim! Eu sei que sim! Porque tu mereces! Claro! Amo-te! Não te deixe falar pelos comentários negativos! Nada! Nada! Isso é tudo inveja! Claro que é! Inveja porque não conseguem ter metade do que tu tens! Pois! Inveja porque não conseguem realizar metade do que tu realizas! Claro! Por isso não te deixe afetar por comentários negativos! Nunca! Nunca! Obrigado! Obrigado! Não abaste a cabeça princesa! Não! Olha! Depois de tudo o que tu me disseste hoje! Cá puta! Mano! Eu agora sou o gajo! Ou! Princesa! Mais confiante! A partir do momento que tenho uma pessoa como tu! Desculpa! Não sei se és homem ou mulher! Ou se não te identificas com nenhum dos dois! Não interessa também! Amo-te! Foste um fofo neste momento! Eu estava... Estava down! Eu estava muito down! Eu estava a pensar! Pá! Mais vale acabar com tudo! E... Não sei! Começar a... Ir para forex! E perder o dinheiro todo! E depois... Suicidar-me com essa razão! Mas neste momento... Já estou... Já estou na outra onda! Já estou na outra onda! Estou na onda de ser feliz! E tipo... Pá! Tenho 20 centimos no bolso! Se foda! Compre uma chicla! E mesmo tomar um café! Qual é a cena? Pá! Sou feio! Se foda meu! Ó! Meto base! Qualquer merda! Um batom! E ando por aí! Na boa! Se foda-se! Agora sim! Aú! Aú! Caralho! E pepino! Eu adoro pepino! Ah! Cuidado! E frisco! Aham! E emagrece! Aham! Convém deixar assim um bocadinho de casca! Que é para não ser indigesto! Pois é! Adoro pepino! Ninguém come pepino assim! Foi a primeira merda que eu me... Não foi mais nada! Que eu não tenho a vossa mentalidade! A segunda foi... Porquê? Porquê? Que ela se lembrou? Pá! Não sei! Olha! Estava aqui em casa! Adoro garrafas d'água! Normalmente eu costumo tirar sempre a tampa! Mas às vezes eu faço assim! Nunca faria isto! Em situações normais eu nunca faria uma merda destas! Porque não sou deficiente, né? Nunca faria um story ou um vídeo com este tipo de merda! Mas... Pá! Fernanda Fonseca! Parabéns meu! Gosto de ti assim! Adoro pepino! Eu também! É bom! É ótimo! Ah! Ok! Que ele é o mesmo bem! Fora-se! É ótimo! Pois! A comer é comer tudo! Infiltro... Diz! É uma sensação fresca! As crónicas da Fernanda com o seu pepino! Oh puta que aparelho! Pronto! Chegou a mulher dos cocos! Oh caralho! O que é que está a dizer? É tão perfeita! Tão perfeita! Pá! O que é que está a dizer? Qual... Pá! Nada! Nada, nada. Eu gosto de ti assim, eu gosto quando tu és natural por ti mesma, quando sentes que a vida te corre bem, quando sentes que teu filho está a ouvir Leopoldina e tu fazes isso. Imagina, o filho vai ficar assustado para toda a vida. Ele se estiver a ver aquela merda e viu a mãe a fazer isto e ele disse. Naquele momento ele ficou traumatizado, quando aparecer a música na televisão, provavelmente ele atira-se abaixo da cama. Ah meu Deus... Tu assustas o teu filho, assusta-se o teu filho, India. Ele vai ficar pior que tu quando for grande. Já pensaste nessa merda? Olha ela, vai toda lançar, até tira o avental e o caralho. Vai ela, ali, correr maratona, chega lá, está o filho a ver aquela merda e ela, não, não. Comigo não, vou-te assustar e é agora. Tu podes ser quem tu quiseres. Só não pode ser bonita. Estou a rezar, ela é a minha bonita, mas é gira. O que é isso? Vais com um fato de macaco? Vais para a mecânica agora também? Oh meu Deus, é a irmã do Cristiano Ronaldo. Só agora que eu reparei. Oh pá, Cristiano. Amo-te, meu. A ti eu amo-te. A tua irmã não gosta. Desculpa, bro. Eu a ti admiro-te imenso. A tua irmã. Pronto, é o que se vê. O que é esta merda? Que boneco é este? Olha para isto. O que é isto, mano? Vês de custóias ao caralho? Estavas na cela com o WGYT. Foda-se. Também deve ser para a Gucci Gang. Foda-se. Olha, e está perdido o homem. Ai, por acaso está mesmo. Oh man, este pessoal de PCD ou Influencer é tão cringe, meu, a fazer estes vídeos. E o pior é que aposto que este gajo tem seguidores. E eu, que faço conteúdo super qualidade, ninguém nega isso, não tenho seguidores. Sigam-me no Insta, por favor. Este gajo anda perdido. Anda a fazer conteúdo perdido. Olha ele. Deixei o meu carro ali, mas afinal... Ei, não. Deixei no continente. Puta que... Olha, pronto. Agora eu venho vestido de beijo. Ninguém se veste de beijo. Só este 15 é do caralho. Foda-se. Bora, bora, mano. O homem não sabe para onde é que há de ir. Ah, mano, é para onde cheirar a azeite. Vai ao teu carro. Estou a gostar. Estou a brincar. Foda-se. Olha, boa combinação. Eu gosto. Eu gosto de analisar os outfits das pessoas. Sendo eu modelo, porque eu sou modelo de act model, só o caralho. Por isso é que eu me visto bem. Estão a ver? Tenho pinta. O que é que está de fazer? Ele está mal vestido. Tenho a dizer que está mal vestido. Porque o meu curso de designer de moda mostrou-me que combinar cinzento mais cinzento mais verde florescente nem é um cego. Nem um cego faria isso. E o cego nem vê. Quando saís de casa, normalmente... Bê-te ao espelho, por favor. É mais fácil. Quem brinca com o fogo... Queima-se. Quem brinca com a água... Molha-se. Ah, foda-se. Quase que acertava. Mas estou a gostar deste início. Quem brinca com a terra... enterra-se. Quem brinca connosco... apaixona-se. Pessoal, obrigado por terem assistido. Vamos ficar por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Joguem muito estudo e muito também. E não se esqueçam que hoje temos live. E é isto, meu. Grande obrigado por terem estado aí. Até à próxima. Tenham cuidado. Não brinquem comigo porque... Apaixonam-se. Tchau. Tchau.